Nóxima questão, sabe-se que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Aqui é a soma de ângulos internos de um triângulo, sempre vai ser 180. Se os ângulos internos de um triângulo são proporcionais a 1, 2 e 3, então o maior desses ângulos mede. Então aqui é uma questão de divisão em partes diretamente proporcionais, né? Triângulos são proporcionais a 1, 2 e 3. Eu vou falar aqui que A sobre 1 é igual a B sobre 2, igual a C sobre 3, que é aquela divisão ali por 1, por 2 e por 3. Tudo isso aqui tem que dar 180, que é a soma dos internos. Eu vou pegar agora aqui embaixo e vou somar. 1 mais 2 mais 3, vou encontrar aqui o 6. Logo, eu vou ter 180 por 6, eu vou ter 30. Esse 30 eu vou agora trabalhar em cima dessas partes proporcionais. Por exemplo, tem um A sobre 1, é igual a 30. Basta fazer o que agora? Multiplicar cruzado. Então aqui eu vou ter que A é igual a 30 vezes 1, que é 30. Acabou, eu matei o A. Mesma coisa fazer com B. B sobre 2 também é igual a 30. Esse 30 é constante. E eu vou utilizar para multiplicar. Logo que eu vou ter que B vai ser igual a 30 vezes 2. O B é igual a 60. E aí eu vou ter agora o C. Fazer a mesma coisa. C sobre 3 é igual a 30. Essa é a constante de multiplicação. Então vou multiplicar cruzado de novo. Então aqui eu vou ter que C é igual a 30 vezes 3, que vai dar 90. Se eu somar 90 com 60, dá 150. 150 com 30, 180. Ok, fechou aí os três ângulos internos. Mas o que ele quer? Ele quer aqui o maior desses ângulos. E o maior desses ângulos é esse carinha aqui. É o C. É o 90. C é igual a 90. 90 graus, gabarito, letra E. Está pequena ali, mas dá para ver que é 90 graus. Beleza? Tem uma questão tranquila que fala sobre divisão em partes proporcionais. Beleza? Então vamos que vamos aí, quanto isso. Pedindo a você que deixe encaricidamente o seu like. Clica no joinha. Custa nada, de graça. Está rapidinho. Vai lá no joinha, clica em inscrever-se e ativa o sininho para você ficar ciente e ser notificado, se organizar, sempre que tiver novidade do nosso canal. Lembrando que nós temos uma playlist também do nosso canal do Cetred, da Banca Cetred e do Cetred, concurso de calcaia. Então dá uma olhadinha depois lá, estuda um pouquinho com a gente, tá certo? E vai assistindo, vai compartilhando com... E vai assistindo, vai assistir. E vai assistir. E vai assistindo. A CIDADE NO BRASIL